Oi gente, boa tarde para todo mundo, todo mundo bem? Hoje eu fechei a loja mais cedo, hoje é sábado e vim para a fazenda, estou na fazenda que minha sobeia trabalha e a gente vai fazer um acampamento só que eu estou esperando meu esposo chegar meu irmão já está acampado também em outro lugar e eu estou indo ali para ver se o que eu pego vou mostrar o lugar para vocês, é lindo gente, é um paraíso vou mostrar o lugar para vocês aqui ó olha o lago, que lindo aqui o rio tem as águas cristalinas dá para você ver no fundo a cor dele vou chegar mais na beira aqui a água é limpíssima, dá para ver até os peixinhos no fundo da água mas é porque o barranco está alto, não dá para ver direito mas eu vou mostrar para vocês o lugar que eu falei, entendeu? estou seguindo a estrelinha aqui do gado e aí vai dar noutra ponta é muito bonito isso aqui é um lugar preservado olha que lindo olha, dá para ver o fundo da água, tanto que é limpinho pode tomar banho, pode pescar também eu vou lá naquela ponta, lá na prainha e vou mostrando para vocês o percurso aqui vou cortar a volta aqui porque nossa, vai estar quente está muito quente calor para caramba vai encher em um lugar aqui que ele se puder para sair se eu quiser não ficar muito grande eu vou dar uma pausa aqui e depois eu continuo voltei aqui é o lugar que eu queria depois de 10 minutos andando cheguei ai que sombra boa ai que lugar lindo só areia temos para cima pescando vou pescar agora e depois eu falo para vocês verem que eu peguei a porca deve mamar para o filhote tem 8 aí não sei não sei Aqui é a criação de porco é solta. Olha o tamanho desses aí. A gente não gostou. Oi, gente. Boa tarde pra todo mundo. Todo mundo bem? Hoje eu tô arrumando já pra ir embora. Acabou o acampamento hoje. Eu pesquei bastante. Queimei um pouco no sol. Banhei bastante no rio também. Meu risco tá vermelho. E agora a gente tá arrumando pra poder ir embora. Peguei uns piauzinhos, peguei uns pirães. Depois eu dou um jeito de mostrar pra vocês. O que você tá arrumando agora pra poder ir embora pra casa? Mas foi muito bom. Deu pra descansar bastante. Andei bastante na beira do rio. Tentando achar peixe, mas o peixe tá extinto. Não tá tão bom de pescaria, entendeu? O rio tá baixo também. Mas foi bom. Deu pra descansar bastante, se divertir. E agora eu tô arrumando pra gente poder ir embora. Cheguei em casa com a manhã segunda-feira. Manhã é dia de ralo. Aí eu vou atualizando vocês. Bom dia, gente! Todo mundo bem? Hoje o dia é diferente. A gente vai pra rua de apé, porque a moto estragou. Estragou? Acho que fez sabor. A moto estragou sábado. Mas como eu cheguei em outra fazenda, hoje eu tenho de apé pra trabalhar. Vamos ver se de tarde ela tá pronta. Ainda bem que eu tenho companhia pra caminhada. Aí é o quê? Sete quilômetros? Sete quilômetros que tá andando. Agora é seis e pouquinho. Vamos ver que hora que vai dar pra chegar na rua. Aí o tempo tá pra chuva. Tá precisando. Se não for fumaça, é chuva. Porque aqui tá tendo muita queimada no Mato Grosso. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o percurso e a lua, gente. Acho que é uma hora caminhando. Mas tá bom. Isso aqui é pra ajudar na dieta. Meio esputo. Tá precisando de fazer uma dieta. Então essa caminhada vai ajudar ele. Quase chegando na rua. Gente, por que o sol tá desse jeito? Vermelho. A pessoa disse que é a fumaça. Mas achei que era até a lua lá que tá. Acho que deve ser o tempo no bode também. Não, é a fumaça lá embaixo. Ah, deve ser fumaça. Tem três dias desse jeito aí. Três a quatro dias. Só fumaça. Queima demais. Tá quase chegando. É uma montagem de tapinha. O que é bom pra queimar? O mato tá seca, então facilita. Só o tapinha aí pra caramba. E aí, gente. Já cheguei na loja. Tomei um banho. Me arrumei. Tô conto com o dia de trabalho. E mandei a moto agora cedo. Meu esposo já levou pra oficina. Ela tava aqui na casa do meu pai. Porque onde era domingo não tinha como arrumar. Ela estragou no sábado. Aí já levou agora cedo pra oficina. Vê o que que pode ser feito. Entendeu? Vê se ele consegue consertar ela hoje. Se não consertar, a gente vai ter que voltar de pé de novo. Para cinco horas e volta. Mas tá bom. É isso aí. Vou deixar pra vocês verem aí. O acampamento foi muito bom. Descansei bastante. Entendeu? Apesar que é muito cansativo também. Andar no meio do mar. Pegar uns carrapatinhos. Vou passar um álcool em gel. Vamos ver se melhora. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Aí hoje eu vou fazer um pedido de camisas aqui pra loja. Porque tem umas camisas aqui. Não tem na loja e tá tendo pedido. Então eu vou fechar um pedido hoje. E depois vamos ver o que eu faço. Gente, é isso aí. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixa seu like e compartilha o vídeo. Beijo pra todo mundo.